De criança para criança! Criando Juntos, episódio de hoje, diferença não é um defeito. Taylor era uma menina de 13 anos que estava ansiosa para o seu primeiro dia de aula, em uma nova escola. Ela decidiu mudar de escola, pois sofria bullying por ser gorda e queria recomeçar em um outro lugar. Enquanto ela passava pelos corredores, as pessoas ficavam rindo e cochichando a respeito dela. Nossa, que menina gorda! Os olhos de Taylor começaram a lacrimejar e ela sentiu ser excluída no primeiro dia da escola. Sua professora tinha visto a cena ocorrida no corredor e resolveu conversar com a turma sobre o que estava acontecendo. Precisamos conversar sobre o que tem acontecido. Não é adequado fazer comentários maldosos sobre os colegas. Vocês sabem o que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro, disse Rodrigo. Como vocês se sentiriam se alguém se fizesse brincadeiras sobre o seu cabelo, peso, tom de pele ou jeito de ser? Interrogou a professora. Todos ficaram quietos, pois sabiam que estavam julgando Taylor. Quando a professora saiu da sala, Penelope se levantou e foi em direção à menina. Desculpe por ter dito tantas coisas ruins sobre você. Não deveria ter te tratado dessa forma. Taylor não esperava por aqui. Ao ouvir a colega de classe, sorriu meio sem jeito, aceitando o pedido de desculpas. Logo, todos os outros colegas fizeram o mesmo e se desculparam com a menina, prometendo não julgar ninguém pela aparência ou jeito de ser.